Os meus amigos parecem meus inimigos Já faz um tempão que eles não falam comigo Os meus amigos parecem meus inimigos Já faz um tempão que eles não falam comigo Mas estão sempre ativos nas redes sociais Olhando meus históricos, olhando a vida do pai Estão sempre ativados nas redes sociais Olhando meus históricos, olhando a vida do pai Se tu quer saber, o pai vai te falar Tudo muito bem e a questão é melhorar Se tu quer saber, o pai vai te falar Tudo muito bem e a questão é melhorar Os meus amigos parecem meus inimigos Já faz um tempão que eles não falam comigo Os meus amigos parecem meus inimigos Já faz um tempão que eles não falam comigo Mas estão sempre ativos nas redes sociais Olhando meus históricos, olhando a vida do pai Estão sempre ativados nas redes sociais Olhando meus históricos, olhando a vida do pai Se tu quer saber, o pai vai te falar Tudo muito bem e a questão é melhorar Se tu quer saber, o pai vai te falar Tudo muito bem e a questão é melhorar